Cê tá doido, gurizada? Cantou a liberdade? Vamos lá pra casa agora dar um grau no carro, limpar por dentro Aqui, olha Aí Apoeirada Acho que nunca viu um pano por dentro desse caminhão Cê tá doido Eu não sou um dos mais capixosos do mundo, mas pra deixar assim também, olha Cê tá doido Dar um grau no carro Dar uma encerada no chassi Deixar no jeito, né? Deixar no gás guri Botei uma molinha no freio, motor, ele voltou a funcionar certinho agora Não tava fufando Olha esse pequeno, tá dando uma fumaciadinha Não vai ter de ver no vídeo Quero vascular a gabina e dar uma vascunhada nesse chute Pra ver se eu acho que o vinho tá quebrado ali Tu é doido É agoniante ver aquela luzinha da bateria Eu vou botar uma fitinha em cima ali, ó Pra tapar aquela luzinha da bateria Loucura, parou mesmo então, né? Sou muito bocosão Vamos jovem Quero viagem de ar, amanhã vai ter livezinho Venha passar lá no Ciasa, lá e botar as caixinhas Se comprar, se comprar lá pro centro de cantor Não, não é que é Já me esqueci de onde é que eu morro O cantor da pratinha, acho que é Não, não tá enganado, acho que é Vamos dar, né? Depois de lá, vamos no lembramento, carregar aí, marcha Carregar pra Curitiba Senta os guris Vamos dar Ó aqui, ó Tá dando um pulimento Acertado aí Não, fui entrar aqui, minha carga deu uma entorçada aqui, olha No vídeo não vai dar de ver E o chão do barracão aqui também é torto Tu é doido Eu caio, botei uma mais cinta aqui Umas três cintas pra não dar pior Olha, cê tá doido, filho Entortou toda pra cá a carga O caminhão já ficou caído pra cá Olha aí Olha essa dianteira, meus amigos Cê tá doido Acho que daqui dá de ver, meu Não dá de ver também Tá olhando aqui pessoalmente, dá de ver aqui, meus Na estrada eu vou ter que dar um jeito de endireitar essa carga Tu é doido Tanto que caiu pra lá Tá do barracão Tu é o piazinho do Ié? É, não é? Hã? Não? É? Tu é o piazinho de jifilino, é, não é, do Ié? Jifilino Tem que ter uma incapacidade, vai camiseta pra todo mundo, tá tudo mundo, não é um funcionário Ué, não tá merecendo a camiseta, então? Desmereceu agora os guris também, né? Aí é foda, né? Carradão de caixa, meu Deus do céu Pior que eu não vi que não dá de ver a tortura da carga Que nem do caminhão quase Olha lá, aquelas três, tem umas pias lá, daí vê que ela tá mais abertinha Que loucura Você tá doido, gurizada Aí O caminhão tá torto pra lá, caralho Mas eu tenho um favor de caminhão torto É, é foda que foi no grau, né? Cuidado que ele vai chover Esse tempo do cu vai chover ainda pra, pra ajudar Pra acabar Ó, tá tão limpinho Esse caminhão torto aqui, ó Uns três dedos caídos pra cá Não é pouca coisa Bom, eu ia pegar uma máquina aí, vou Vou jogar lá no Arpino Vai lá pra jantar, de certo Vou pegar uma água lá Pra roxar, né? Os guris tão só por dar, né? Não temo por nada Vamos bem, de boinha Os pau vão encontrar o Lelico ainda pra nós ir juntos Vamos ver com a Alpita Eu tava lá em Joinville carregando Vai dar nota aqui Eu nem vou trocar o disco, porque esse disco nem funciona, não funciona Ó, funciona Vamos ver se tem disco aqui pra trocar Cê tá doido Cê tá doido Ela não vai abrir Vamos ver se tá funcionando o disco Se tiver funcionando eu vou trocar Se não tiver Tchau, obrigado Tá Só a hora que tá errada, mas tá bom Oito e pouco, tá marcando agora Oito e onze Alguns minutos errados Vamos ver se tem disco aqui Tinha uma caixa de disco aqui Dúvida que tenha algum Vou ver aqui Tchau, obrigado Escutando a Billie Eilish Bem de boinha, né? Curtindo uma viajinha Cê tá doido Tô me arrastando, cara Vamos ver quanto tá de média no painel Ó, tá 3,8 de média Queria chegar pelo menos com 4 de 8 lá embaixo da serra Mas se caísse, caísse com 3,5 de novo Senão depois vai ser foda pra recuperar Cê tá doido Tô deixando arrastar demais Tem que ser no mínimo 80 Andando a 75 por hora E tu é louco Ficando lá no meio que eu tiro Tio aí Ó, 80 por hora E aí fica 1,700 gira Cê tá doido Ai, mano 61 litro de registro De registro, não De, lá de Curitiba que registro É não gastar nada Cê tá doido Tio aí, ó Passando em registro Bem de boinha Eu não vou nem elogiar Mas olha Eu saí de Curitiba com o tempo meio ruim Meio chubiscando Dando aquele sereninho Que meio molho para a brisa E até agora não peguei chuva Só peguei aquele sereninho Só e Nenhum asfalto molhado não peguei Mas, né Não dá pra gavar Tem a Serra do 90 Lá ainda pra seguir E aí chegar de São Paulo Lá rodou Néu Coisa lá Depois que nós Embocar na Ianguera Lá Já era Na Bandeirantes Mas aqui não dá pra elogiar Vai que a gente se decepciona, né Se ele tá doido Mas é os guri Não tem o que fazer Eu tava achando que o encontro de FM Era esse final de semana, olha Ah, tava tão fácil Que ia dar certo Que passar lá Agora me desanimou É no outro final de semana, né Que loucura Mas tá bom Fechamos pra próxima Vai saber por nada Porque terça-feira Eu vou carregar elevamento Terça, terça Quarta Quinta Vai ser pra quinta Terça Quarta Pra quinta ou pra sexta É, já não deu mais interminência Você tá doido Vamos ver qual quinta vai ser Ai, que desce lá, velho Você é uma das coisas Tchau, tchau.